Sam, como foi a sua sessão com a Julia hoje? Ela acha que eu devo sair mais e encontrar uma pessoa pra fazer sexo. Ela não disse a parte do sexo, eu que acrescentei. Eu sou esquisito, é o que todo mundo diz. Às vezes eu não sei o que as pessoas querem dizer. Viu, Sam? Pessoas no espectro autista namoram. Mas elas nem notam minha presença. Eu não sou boa em captar sinais. Cara, ela tá rindo pra você. Você precisa diminuir em 70%. Casey, por que na minha lista de tarefas está escrito deixa de ser pentelha? Eu não sei, mas se tá aí você tem que fazer, né? Não, achei a minha calça do uniforme. O Sam vai começar a namorar. Eu e você não, éramos muito mais velhos que ele. Quando nos conhecemos, eu fui legal, nos divertimos. Quer saber como roubar uma mina? Que eu vou te levar à cidade das vadias. Esse lugar não existe. Não, não vai ser possível. R, tem umas estratégias que eu posso ensinar pra ele. Eu não sou mais uma criancinha. Posso fazer coisas. Há estratégias pra quando ele for magoado? Às vezes eu queria ser normal. Aí, cara, ninguém é normal. O seu filho tem o mesmo desejo de ser amado que todos nós temos. Pede. Então, por que ele não pode tentar? O quanto a minha família é preciosa e frágil, você entende isso? Sabe, tudo é Sam, isso e autismo, aquilo. Talvez seja a hora de parar e ter sua vida. Quem disse que a prática leva à perfeição era um idiota. Os humanos não podem ser perfeitos porque nós não somos máquinas. A única coisa que se pode dizer da prática é que ela leva a ficar melhor. Eu estou ficando mais velho e em algum momento eu queria muito, muito... Eu queria ver peitos. Eu estou ficando mais velho. Eu preciso sair do mundo. Eu sou uma coisa que eu cortei. Eu tenho você. Eu estou ficando mais velho.